Olá meus amigos e minhas amigas, chegamos aqui agora ao respaldo, ok? Os andame, eu coloquei aqui toda a parede de baixo, vocês viram, e agora chegou na hora de respaldar, quer dizer, colocar as últimas fileiras e aqui chegou na hora da verga. Aqui eu estou usando uma massa com aditivo e aqui só cimento, gente, sem aditivo, tá bom? E ali eu já coloquei ali, ó, aqui para vocês verem, aqui gente, eu vou usar treliça na verga hoje. Eu uso isso aqui desde 2001, gente, que é bom usar porque é mais prático. Por que é mais prático? Vou mostrar para vocês aqui agora, do jeito que eu vou fazer aqui, é bem mais prático, olha só. Já preparei tudinho aqui a viga, o certo, gente, é deixar essa bonequinha secar, ok? Enxugar de um dia para o outro, como aqui eu estou com pressa para aproveitar o andame, eu vou pôr em cima com muito cuidado, olha só, então aqui agora eu vou pôr uma massinha assim, vai balançar um pouco porque está em cima do andando, mas eu vou pôr uma massinha bem molezinha aqui, aqui de um lado aqui, pôr uma massinha aqui, legalzinha, confere para ver se não tem pedrinha na massa, para baixar legalzinha aqui, aqui vai ficar assim, aqui eu vou colar a treliça em cima, gente, ok? Olha só, coloquei aqui a treliça, aqui eu já posso arrancar a linha agora, ela está fixada, ela travou aqui dentro da coluna aqui, ó, travou aqui dentro da coluna, depois vai travar aqui, ó, legalzinho, ó, bonitinho até lá, aqui também, ó, ela vai travar aqui dentro do ferro aqui depois, ó, da coluna, eu vou, depois eu vou puxar a coluna para cá, ó, certo? Para travar bonitinho aqui, ó, então é isso aqui, ó, agora o que é que eu vou fazer? Olha só, então aqui, ó, eu peguei e vou só pôr no massa e vou enchendo aqui, ó, aí eu tiro aqui, ó, aí espero secar um pouquinho, eu passo aqui, ó, ó, então aqui, por aqui está bom, aqui eu vou amunçar agora, quando eu voltar, ó, está legalzinho, talvez eu ainda ponho em broca aqui da hoje, mas o certo mesmo é no outro dia, seca, quando está sequinho, aqui eu não coloquei escola, ó, aqui não selou, eu vou pôr uma escolinha aqui só de, como é que eu disse, de segurança, ok? Mas o bom é pôr uma escolinha, se for muito grande, se for 1,5, não precisa, então aqui o que é que eu fiz aqui, ó, vamos ver aqui, ó, aqui eu deixei em broca, só para sempre que eu coloquei aqui, ó, Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí